Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Estamos estudando o livro de Atos e gostaria que você acompanhasse conosco mais uma parte de nosso estudo. No programa de hoje quero enfocar a pregação de Paulo. Ouça o que aconteceu em Atenas, na Grécia. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. É assim que o ministério de Paulo é descrito no capítulo 17 do livro de Atos. Você se lembra que quando vimos os primeiros capítulos de Atos falamos sobre a pregação do apóstolo Pedro? Eu disse que a pregação dele era puramente baseada na Bíblia, voltada exclusivamente para Cristo e para o Evangelho. Era uma pregação ungida e muito frutífera. Além disso, era uma mensagem que levava as pessoas a tomarem uma decisão. Pedro sempre acaba dizendo para as pessoas o que elas deveriam fazer para serem salvas. O capítulo 17 do livro de Atos relata um dos sermões mais importantes de Paulo, conhecido por muitos como o Sermão do Deus Desconhecido. A Bíblia relata que quando estava em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Os estudiosos dizem que no tempo de Paulo era mais fácil encontrar ídolos do que pessoas nas ruas de Atenas. Tamanha idolatria. Paulo ficou perturbado e incomodado ao ver que o povo era tão supersticioso e idólatra e que jamais chegaria a conhecer Deus através daqueles ídolos. Toda a sua inquietação de missionário o levou a tomar três atitudes. Se houvesse uma sinagoga, a primeira coisa que Paulo faria seria anunciar aos rabinos que Jesus era o Cristo Messias. Ele próprio era um rabino e tinha as credenciais para isso. Depois ele iria anunciar aos gentios que Jesus é o Cristo e o Messias. Essa seria a estratégia de Paulo, primeiro os judeus e depois também os gregos. Mesmo tendo o chamado para pregar aos não-judeus, Paulo tinha esta inquietação para falar primeiro para os judeus. Depois ele foi para as praças e todo dia discutia com aqueles que lá estavam. Os atenienses gastavam seu tempo apenas conversando, falando ou ouvindo. Os gregos foram grandes filósofos e adoravam debater e discutir conceitos intelectuais. Eles queriam sempre ouvir algo novo. Os filósofos agnósticos diziam, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, mas discutir sobre isso é inteligente. Em Atenas, os filósofos adoravam pensar assim. Paulo discutia e debatia com aqueles filósofos nas praças da cidade. Ele deve ter impressionado porque até os homens de negócios, os líderes políticos e as pessoas ricas reuniram-se para discutir com Paulo. Essa foi a estratégia de Paulo na cidade de Atenas. Primeiro ele foi a uma sinagoga, depois às praças, interagir com os líderes. Mais tarde, Paulo foi convidado a falar num lugar chamado Areópago. O Areópago era um lugar para o qual só pessoas importantes eram convidadas a debater. Era uma espécie de tribunal de Atenas. Ser convidado para falar no Areópago era uma grande honra. Agora, existe muita controvérsia sobre o sermão de Paulo desta ocasião. Ele iniciou assim o sermão. Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Que abordagem inteligente você não acha? É verdade. Podemos ser muito religiosos sem, na verdade, conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Existe uma diferença entre ser religioso e ser nascido de novo, ser espiritual. Paulo elogiou os atrienses por serem religiosos e falou de todos os deuses que eles adoravam e daquele cuja inscrição dizia ao Deus desconhecido. Isso quer dizer que entre todos aqueles deuses que eles adoravam, um eles não conheciam. Era esse o Deus sobre o qual Paulo iria pregar, o Deus desconhecido. Paulo foi realmente muito inteligente. Soube aproveitar muito bem esta oportunidade. Paulo começou a pregar dizendo que o Deus que criou os céus e a terra e que também nos criou não poderia ser reproduzido em prata, ouro ou pedra. Durante o sermão, Paulo fez citações dos poetas deles, porque até eles afirmavam que somos feitura de Deus. Paulo argumentou que se somos criados por Deus, como poderia Deus ser reproduzido em pedra, prata ou ouro por nós? Ele citou os filósofos gregos e no final pregou o evangelho mencionando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Esses dois pontos sempre fizeram parte de sua pregação. Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as escrituras, e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, de acordo com as escrituras. Este sempre foi o teor das pregações de Paulo. Depois que ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. A controvérsia a respeito deste sermão é que alguns dizem que Paulo sucumbiu às pressões de todo o prestígio no Areópago. A cultura helenista grega era muito importante e de alto nível intelectual. Os grandes filósofos e pensadores eram gregos, e alguns acreditam que, quando Paulo pregou no Areópago, não aguentou a pressão que toda aquela situação lhe impunha, e começou a citar os filósofos e poetas deles. No final, quando acabou o seu sermão pregando o Evangelho, o resultado foi praticamente insignificante. Não existem dados que indicam que, depois que saiu dali, Paulo tenha escrito alguma carta para os atenienses, nem que alguma igreja tenha surgido naquela região como resultado desse trabalho missionário de Paulo. Por isso, alguns estudiosos dizem que Paulo não agiu como deveria na cidade de Atenas. Outros dizem que ele não errou. Eu não acho que ele tenha errado em Atenas. Mas, com toda certeza, ele desenvolveu um pouco mais em sua filosofia de pregação por causa daquela experiência. Fato é que ele aproveitou muito bem aquela oportunidade para apresentar Jesus. O livro de Atos nos retrata um panorama do contexto histórico para todas as epístolas de Paulo que estudaremos depois que encerrarmos o estudo do livro de Atos. Quando estávamos estudando o Velho Testamento, eu disse que os livros históricos retratavam o contexto histórico para que pudéssemos entender os profetas. Por exemplo, os livros de Samuel nos ajudam a compreender melhor os Salmos e Davi. O mesmo princípio se aplica ao Novo Testamento. O livro de Atos retrata o contexto histórico para que possamos entender as cartas de Paulo. Um exemplo disso está nos capítulos 17 e 18 de Atos que descrevem o ministério de Paulo em Atenas e em Coríntios. De acordo com o livro de Atos, depois que saiu de Atenas, Paulo foi para Coríntios e depois de ministrar nessa cidade, Paulo teve mais uma experiência pentecostal. Poderíamos até chamar essa experiência de o Pentecostes de Coríntios. Ele também teve o seu Pentecostes de Efésios e de Filipos. Por isso usei o título O Padrão do Pentecostes na Implantação de Igrejas. Quando Paulo iniciou seu ministério em Coríntios, o Senhor lhe falou Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nesta cidade. Que emoção! Paulo estava para começar o seu ministério na cidade de Coríntios, cujo nome significava quase o mesmo que profanidade e imoralidade. E o Senhor lhe deu uma palavra de encorajamento. O livro de Atos e a primeira carta de Paulo aos Coríntios estão relacionados de duas maneiras. Nos primeiros quatro capítulos de 1 Coríntios, Paulo está em Corinto, conversando com aqueles que simpatizavam com ele. Paulo era muito inteligente e estava dialogando com alguns gregos que apreciavam sua inteligência. Paulo estava explicando para eles que o ministério dele, através do qual eles tinham se convertido, não tinha nada a ver com intelectualidade. Ele deixou bem claro que sua mensagem e pregação não consistiram de palavras persuasivas e sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito para que a fé deles não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quando Paulo pregou em Atenas, apesar de seu sermão esplêndido, ele não fez uso de palavras persuasivas de sabedoria. Ele fez citação dos poetas e filósofos atenienses e o seu sermão foi realmente brilhante, mas de resultados muito fracos. Entre Atenas e Coríntios, Paulo passou por uma crise. Foi quando o Senhor lhe apareceu e mandou que ele não fizesse uso das palavras persuasivas e sabedoria, mas que simplesmente proclamasse e anunciasse o Evangelho. Naquele tempo, quando um rei queria fazer um anúncio, chamava o seu arauto. Esse arauto ia de vila em vila batendo seu tambor nas praças até que todos se reunissem. A seguir, ele desenrolava seu rolo e fazia o anúncio do rei. Ele não explicava, não defendia, não argumentava, nem advogava, ele simplesmente dava o anúncio. Depois, ele enrolava tudo outra vez e prosseguia para a próxima vila. Parece que entre a cidade de Atenas e a de Corinto, aconteceu algo com Paulo que o fez amadurecer. Ele descobriu que não importava quem ele era, mas quem Deus era. Não importava se ele podia ou não, porque Deus podia fazer o que quisesse. Não importava o seu querer, mas o querer de Deus. Paulo percebeu que a pregação era um ministério espiritual e que tudo o que ele precisava era anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Ele declarou aos romanos que não se envergonhava do evangelho. Por quê? Porque é poder de Deus para todo aquele que crê. Foi em Corinto que ele descobriu esta verdade. Ele passou a contar a história da sua conversão, de como encontrou Jesus, o Cristo ressurreto, na estrada de Damasco e como esse encontro com Cristo mudou sua vida completamente. Dessa forma, contando sua experiência com Deus, ele anunciava a mensagem do evangelho. No final da sua primeira carta aos corintios, Paulo deixou bem clara qual era a sua mensagem. Ele disse, Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos doze, depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. É isto que pregamos e é isto que vocês creram. Nesse estudo do livro de Atos, que fazendo juntos, já vimos o ministério do apóstolo Paulo nas cidades de Filipos, capítulo 16, Atenas, no capítulo 17, e Corinto, no capítulo 18. O capítulo 19 descreve o ministério de Paulo na cidade de Éfeso. Paulo teve um ministério muito importante nessa cidade, onde ocorreu outro Pentecostes. Depois disso, ele estendeu seu ministério para a Ásia Menor. Quando Paulo se propôs a ir para a Ásia, no capítulo 16, o Espírito Santo o proibiu. Você está lembrado? O Espírito Santo o dirigiu primeiro para a Europa, mas quando vemos no capítulo 19 que ele foi para a Ásia, e aí como fica? É, quando Paulo entrou em Éfeso, iniciou um ministério de plantar igrejas, muito frutífero. Os estudiosos acreditam que as igrejas que foram plantadas em Éfeso tornaram-se igrejas mães, que deram origem a outras igrejas satélites. Por exemplo, as igrejas mencionadas nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, Teatira, Esmirna, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia e Sardes, são igrejas que surgiram a partir da igreja de Éfeso. Uma das razões para que a igreja plantada em Éfeso fosse tão frutífera é que Paulo promoveu um seminário na cidade de Éfeso. Ele ensinou na escola de Tirano, das 11 da manhã até as 4 da tarde, por um período de dois anos, conforme está na anotação de rodapé da Bíblia comentada pelo pastor Shedd. Uma das razões da precisão desta informação, das 11 às 4 da tarde, é que nessa parte do mundo, ainda hoje, a tarde é usada para descansar. Se hoje você for a uma dessas cidades, poderá enfrentar um trânsito intenso no início da manhã, quando as pessoas vão para o trabalho, e outro ao meio-dia, quando elas voltam para casa. O horário de almoço deles é bem grande, e depois voltam para o trabalho no final da tarde. E aí o trânsito fica intenso novamente. E ficará também tarde da noite, quando eles voltam para casa. Eles costumam jantar tarde, por volta das 10 da noite. Hoje ainda é assim por causa do intenso calor durante o dia. Quando Paulo estava em Éfeso, trabalhou confeccionando tendas. Os velhos rabinos sempre tinham uma ocupação e Paulo aprendeu a fazer tendas. Com exceção da igreja de Éfeso, Paulo não recebia ajuda das igrejas onde ministrava, principalmente das igrejas dos povos gentios que não tinham maturidade espiritual. Quando Paulo estava em Éfeso, ao invés de receber ajuda da igreja, ele fazia tendas e provavelmente também ensinava na escola das 11 às 4 da tarde, horário em que a escola estava desocupada por causa do calor e ele podia dar aulas. O pastor da igreja de Colossos era um homem chamado Epáfras. E Paulo colocou Timóteo como pastor na igreja de Éfeso. Presumimos que esses dois pastores foram alunos da escola de Tirano durante o período em que Paulo ensinou ali. Na sua carta aos Efésios, Paulo relembra repetidas vezes coisas que eles já tinham ouvido ou aprendido referentes aos ensinamentos e conselhos de Deus. Paulo nunca foi tão completo no seu ensino como com a igreja em Éfeso. Por isso, quando ele escreve, não está falando nada novo, está apenas relembrando o que já tinha ensinado. Uma das revelações mais marcantes a respeito de Paulo e do seu ministério está no final do capítulo 20 do livro de Atos. Paulo estava a caminho de Jerusalém. Ele acreditava que estava sendo guiado pelo Espírito para ir lá. O Espírito tinha lhe dito que quando ele chegasse a Jerusalém seria preso, acorrentado e surrado. No caminho, muitas pessoas se aproximaram dele dizendo que haviam sido alertadas pelo Espírito Santo sobre o que ele enfrentaria em Jerusalém. Paulo explicou que o Espírito já tinha lhe avisado sobre tudo o que enfrentaria. Ele estava indo para Jerusalém compelido pelo Espírito. Quando chegou em Mileto, uma região próxima a Éfeso, percebeu que jamais voltaria a Éfeso novamente. Ele provavelmente sabia que de Jerusalém iria para Roma e lá seria martirizado. Assim, mandou chamar os líderes da igreja e nas praias de Mileto, perto de Éfeso, Paulo se reuniu mais uma vez com a liderança da igreja de Éfeso para se despedir. A atitude de Paulo traz revelações importantes sobre a vida e ministério desse apóstolo. Ele chamou a liderança da igreja e os lembrou da responsabilidade que agora tinham sobre o rebanho de Deus, lembrando-os do exemplo que ele próprio estabeleceu. Ele disse àquele grupo, não cobissei a prata nem o ouro nem as roupas e ninguém. Não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. A abordagem dos apóstolos era do tipo primeiro faz e depois fala. Primeiro eles mostravam a verdade que queriam ensinar e depois a ensinavam. Paulo lembra a eles o exemplo que ele próprio estabeleceu e como últimas palavras acrescenta o seguinte cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Paulo passou para a liderança de Éfeso uma grande incumbência e acrescentou lembrem-se de que durante três anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso noite e dia com lágrimas. Isso nos revela que Paulo pregava o evangelho de salvação e arrependimento. Ele acreditava que o evangelho de salvação podia salvá-los do destino para o qual eles estavam indo direto para o inferno. Paulo também cria que o evangelho podia salvá-los daquilo que eles poderiam fazer e daquilo que eles eram. Ele pregava sobre a retribuição eterna com lágrimas. Paulo alertou a todos dia e noite com lágrimas durante o período de três anos na cidade de Éfeso. Quando Paulo quando ele disse que que os ensinou publicamente de casa em casa ele não estava dizendo que visitou casas uma a uma. Ele estava se referindo a igrejas nos lares como aquela que se reunia na casa de Lídia no capítulo 16. Quando Paulo escreveu a Filemon também fez menção à igreja que se reunia na casa dele. No Novo Testamento Paulo fala sobre a igreja que se reunia nos lares oito vezes. Hoje existe um movimento mundial que promove e a reunião da igreja nos lares. A maior igreja do mundo hoje é a igreja de Seul na Coreia. A igreja de Seul possui mais de 500 mil pessoas e o seu segredo é o que chamamos hoje de grupos nos lares ou grupo de células. O movimento da igreja nos lares ou o movimento da igreja em células. A igreja em células foi o que fez a igreja de Seul na Coreia ser a maior igreja do mundo. Tudo aconteceu conforme eu entendo porque o pastor estava doente demais para fazer tudo sozinho. Ele não podia ser aquele super pastor para a sua igreja. Por isso delegou a responsabilidade do rebanho para outras pessoas para os vários líderes. Às quartas-feiras ele se reunia com os 24 mil líderes e passava para eles a estratégia da igreja. Esses líderes passavam a estratégia para suas igrejas nos lares às células. No domingo todos se reuniam no grande templo. Eles tinham uma congregação de milhares de pessoas porque já tinham se reunido antes nos lares. Este era o padrão da igreja na sua primeira geração e foi isso que Paulo quis dizer quando disse ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Aquela última reunião de Paulo com os Efésios era provavelmente com os pastores de todas aquelas igrejas nas casas nos lares de todas aquelas células vamos dizer assim. Aparentemente foi assim que a igreja de Éfeso foi estruturada. As últimas palavras de Paulo para os líderes de Éfeso foram muito bonitas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados em tudo que fiz. Mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse há maior felicidade em dar do que em receber. Como já mencionamos Paulo trabalhou em Éfeso fabricando tendas e não aceitou nenhum tostão de ninguém. Ninguém podia acusá-lo de pregar e ensinar para ganhar algo de alguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros ele diz. Além de se sustentar Paulo ainda sustentou todo o seu grupo de missionários porque queria que eles aprendessem sobre a verdade de Jesus há maior felicidade em dar do que em receber. Essa é uma das motivações que se tem de se trabalhar ou para se trabalhar. Se você trabalha duro e ganha o seu dinheiro você tem algo para dar e pode aprender que é mais abençoado aquele que dá do que o que recebe. Lemos nesse texto de Atos que Paulo disse aos líderes efésios que não os veria mais. Todos choraram muito e abraçando o beijaram. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Assim está escrito. Sabe, essa cena nos revela uma característica muito bonita do ministério do apóstolo Paulo e também da verdadeira coinonia ou comunhão que existiu na primeira geração das igrejas do Novo Testamento. Infelizmente eu tenho que encerrar o programa de hoje mas antes deixo como desafio as palavras de Paulo. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Que a graça do Senhor esteja sobre você e o faça crescer. Escreva-nos. Gostaríamos de saber se você está crescendo na sua fé. Você tem alguma dúvida que gostaria que respondêssemos então nos escreva hoje mesmo. Muito obrigado por sua atenção. Esperamos sinceramente por você para o próximo Encontro com a Palavra. Eu espero que você possa realmente estar crescendo dia após dia aprendendo com o nosso Encontro com a Palavra. Deus lhe abençoe e até lá. Encontro com a Palavra. Amém.